Xipalapala Info, edição 4 de junho. Médicos chineses partilham experiência sobre como têm enfrentado a pandemia da Covid-19 com médicos de países africanos, incluindo Moçambique. A troca de experiência é feita a partir de uma série de sessões de formação dadas por médicos chineses, permitindo aos especialistas moçambicanos dominar melhor os protocolos de tratamento e gestão de pacientes durante a pandemia. Os médicos chineses partilham informações relevantes para a resposta à pandemia, desde como têm tratado e superado os casos da Covid-19 e que medicamentos podem ser usados para o tratamento. Cada sessão aborda um tema específico. A última sessão estava focada na prevenção e tratamento da Covid-19 a mulheres grávidas e crianças. Em Moçambique, foram selecionados profissionais de alguns hospitais, direções de saúde e Ministério da Saúde para participar das sessões realizadas em videoconferência. Moçambique e China possuem um programa de colaboração médica de longo prazo que inclui o envio regular de equipas de profissionais chineses a Moçambique. Iniciou na última segunda-feira a campanha obrigatória de vacinação porta-a-porta para crianças menores de 5 anos em Marávia, província de Tete. Segundo o diretor dos Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Ação Social de Marávia, António Jaime, a campanha vai basear-se nos documentos de nascimento existentes nas unidades sanitárias. Esta iniciativa surge no momento em que aumentam apelos das autoridades nacionais e internacionais para que os pais levem as crianças à vacinação. No país, algumas famílias não procuram os serviços de saúde para vacinação de crianças por medo do contágio pelo novo coronavírus ou pela falta de informação. As crianças devem ser levadas às unidades sanitárias para vacinação para evitar surtos de doenças que podem ser prevenidas através das vacinas de imunização. De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, a Aliança GAV de Vacinas e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, desde março, pelo menos 68 países têm os serviços de imunização prejudicados pela pandemia, deixando cerca de 80 milhões de crianças sob o risco de perder acesso às vacinas de imunização. As medidas para a contenção da covid-19 restringem o acesso ao diagnóstico, notificações e potencialmente a disponibilização de medicamentos. Um estudo de modelagem desenvolvido pela parceria Stop TB, em colaboração com o Imperial College, a Avenir Health, a Universidade Johns Hopkins e a USAID, focando-se em três países com índices elevados de tuberculose, nomeadamente Índia, Quênia e Ucrânia, mostra que, embora as respostas rigorosas à covid-19 possam durar apenas alguns meses, teriam impacto no combate da tuberculose a longo prazo. Um confinamento de três meses e uma recuperação prolongada de dez meses podem levar a 6,3 milhões de casos adicionais de tuberculose entre 2020 e 2025 e a 1,4 milhão de mortes adicionais. A tuberculose infeta a cada ano 10 milhões de pessoas, das quais 1,5 milhão perdem a vida. Em Moçambique, dados apontam para 166 mil novas infeções a cada ano, das quais metade são diagnosticadas. Sabia que pessoas com tuberculose devem continuar a medicação mesmo durante a pandemia do novo coronavírus? As pessoas com tuberculose que estão a fazer o tratamento em casa devem cumprir com o distanciamento social e tomar os medicamentos da tuberculose até ao fim do tratamento. Para evitar estar em locais com muitas pessoas, os doentes de tuberculose podem solicitar ao técnico de saúde medicamentos para três meses. No contexto da covid-19, pessoas que vivem com tuberculose fazem parte do grupo de risco e podem estar mais susceptíveis a ter complicações graves decorrentes da doença.